Adorei. Ah, são seus fãs. Adoram sua música nova, te amam, você é maravilhosa. Conta uma coisa que eu não saiba. Chiara, fala uma coisa que ela não saiba. Eu não acredito, o Puma do Amor chegou na cidade. Como pode colocar esse apelido? Com aquela cara pode colocar o apelido que quiser. Gente, ele vai fazer uma live. Ai, vamos. E aí, Puma fans? Querem saber? Estão com sorte, porque vão me ver muito nos próximos dias. Eu vou responder todas as suas perguntas. Bom, quase todas. Adoro vocês. De пauta! Sinto! Sua próxima conquista, Puma.